Olá pessoas, bom dia, boa tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. Bom, o vídeo de agora é um AFI, aflorecimento filosófico, certo? De anime, e o anime da vez é esse anime aqui que eu vou falar dele, que é o Shin no Nakama. E eu peguei uma frase do protagonista dele, que é o Red, ou chamado também de Gideon, no último episódio, se eu não me engano, episódio 13 da temporada que ele lançou lá de finalzinho de 2001, 2021, fala de 2001. E é uma frasinha curta, mas é uma frase muito interessante que ele fala nesse último episódio. Anime razoável, com desfecho interessantezinho, com mais frases legais. Bom, primeiro eu vou gravar a tela e mostrar o protagonista, o Gideon, pra vocês saberem de quem eu tô falando. O Red também, ele tem esse nome, apelido, entre aspas, Alcunha, que ele mesmo se dá, né? Que é o Red, ou como o Fugindo do Seu Nome Original, que é o Gideon, e ele fala uma frase legal nesse último episódio aqui. Tá apresentado pro Gideon. Ele fala uma frase interessante, falando do herói. A frase é a seguinte, né? Pra esse AF aqui. Um herói não se define pela força. São as convicções de um herói que encorajam os outros a lutar. A frase é singela, é simples, é uma frase tranquila. Mas o legal dela é que ele fala que não se define pela força. São as convicções de um herói que encorajam os outros a lutar. O que é legal nessa frase, tirando o contexto dela que tá ali ensinando um dos personagens a se tornar um herói, né? A seguir o caminho do herói. E tem todo o esquema do anime também, de ter dons, né? Mas você nasce com uma espécie de dom que ele vai, depois de um tempo, se manifestar. Esse dom, ele define praticamente a sua vida, o destino, né? Ele guia você nas suas ambições e nas suas potências e possibilidades de vida. E quando você nasce com o dom do herói, e são pouquíssimos que nascem com esse dom, eles são vinculados a um certo comportamento, né? A um certo isolamento. Eles têm a missão. E aí define o debate em torno do que é o herói, né? Por que você tem essa obrigação de seguir esses parâmetros de comportamento, esses parâmetros de vida. E é interessante o contraste que ele faz junto à desconstrução do herói no anime. Só vendo o anime pra ver a desconstrução lá, é interessante a desconstrução. Mas nessa frase aqui, a definição absoluta do que é um herói, né? E é legal que o herói não se define pela força. E você entende o quê? O herói, né? O indivíduo. O indivíduo que está agindo heroicamente, que está se manifestando como alguém importante, um pilar de situação, um referencial. E se ele é um referencial, ele tem um status. E esse status, ele é reconhecimento. É reconhecimento pelos atos e pela importância dele de transformação do meio ambiente. Ele está transformando a realidade. Ele não é definido pela força que ele tem. O herói é aquele cara musculoso, entendido como aqueles caras de filme de anos 80, 90, que tem uma boa aparência, é forte fisicamente, é astuto, talvez inteligente, que salva o dia e que leva nas costas todo mundo, sabe? Aquele que sozinho define a realidade. Então, não é pela força do herói, de acordo com a frase. A força, no sentido, pode ser mais força física mesmo. O cara que vence os obstáculos, tipo, sei lá, um protagonista de shonen, que vai lá e ganha a batalha, um Naruto, um Shigo, um, sei lá, um Natsu do Firetale. Você pode pegar N protagonistas aí, um, sei lá, um Hakusodo e um Suki. Você vai ter o cara que vai ser o cara mais forte. O cara que vai treinar e que vai ser o herói do anime. O herói do anime por quê? Porque ele é o cara que vai vencer o vilão e vai ganhar o contexto, vai definir a guerra, definir a, sei lá, a felicidade dos outros personagens, salvar o mundo. Algo do gênero, a lógica é essa. Então, ele vai ser o herói. É o padrão Marvel, é o padrão, digamos, história em quadril norte-americano. O Superman vai lá e salva o dia. O Homem-Aran vai lá e salva o dia. O Batman vai lá e salva o dia. Mencionante herói, ele vai lá e pega o vilão e tal. É o padrãozinho. Mas é definido pelo quê? Pela força. Pela força física, pela força intelectual, pela força estratégica, pela força individual e de protagonismo. É o herói protagonista. É aquele que está sendo o destaque do livro, o destaque da obra. Então, quando você pega um anime, normalmente tem o grande protagonista, o grande herói. É comum isso. É comum e corriqueiro e é normal. A gente só vê isso todo dia. Nesse anime aqui, ele destaca que o herói não é aquele que vai levar o anime nas costas. O herói é só um indivíduo. É só uma pessoa. E a característica de herói dele, é engraçado nesse anime, porque ele vira o herói como um dom herdado. Ele é obrigado a ser o herói. Ele não escolhe ser o herói. Ele é obrigado a ser o herói. E é bem interessante ver a definição de força. A força bruta. O herói é overpower. É entendido como aquele que consegue fazer tudo, transformar a realidade, porque ele simplesmente é quase um deus. Nesse anime, mostra o herói como um deus. Porque ninguém ganha do herói. O herói é intocável. No caso, a heroína, né? Porque o herói é uma menina. Mas é interessante ver esse contraste. E aquilo lá é vazio. E não é definido. Ele não se sente heróico. Ele é simplesmente alguém egoísta, efetivando as suas ações no mundo e movendo as engrenagens. Mas não está salvando ninguém. Está apenas fazendo a sua própria missão. É a missão por si mesma. É o heroísmo efetivado pelo próprio heroísmo. É vazio. Não está salvando as pessoas. E o contraste da frase é essa. São as convicções de um herói. As convicções encorajam os outros a lutar. O ponto não é o herói levar o mundo nas costas. O ponto é o herói ter um caráter, ter uma estrutura psicológica, uma estrutura de valores, convicções. Que vai encorajar as pessoas ao redor a mover o mundo. Isso é completamente diferente do que a gente está vendo aqui. Não é o Homem-Aranha, não é o Super-Homem, não é o Naruto, não é o Shigo. Não é, sei lá, o Goku que vai salvar a humanidade. Que vai transformar as coisas através do seu poder individual. Que vai elevar o seu poder, o seu Ki, o seu Nem, o seu, sei lá o quê, o Cosmos. E vai salvar o dia. Mas sim, são as convicções, é o caráter, as virtudes do indivíduo. Que vão ser abraçadas pela coletividade, que vão inspirar a sociedade. E vão encorajar as outras pessoas a agirem. Quando as pessoas agirem, elas vão transformar o mundo. É coletivista. É completamente coletivista. O herói é apenas um líder. Ou uma figura de referência. Uma figura que, por acaso, está num patamar interessante de luz. De valor. É o valor intrínseco a ele. É uma pessoa respeitável. Que está humanamente transformando, junto com a sua força, com a sua índole. Transformando a sua realidade individual. Influenciando as pessoas ao redor a transformar a realidade individual delas também. É muito mais um líder e muito mais parte das coisas, parte do contexto, parte da realidade, do que um deus, sabe? Não tem essa aura de invindade que vai levar tudo nas costas. Então, a frase é bem legal por causa disso. Um herói não se define pela força. Não se define pela capacidade individual dele de moldar o mundo segundo a sua vontade. Mas é mais pela sua convicção. E a convicção não é a força. A convicção é o exemplo. É a sua natureza como ser vivo. É a natureza como ser humano. Isso torna você heróico. Se você tem uma convicção forte, humana, transformadora. E aceita moralmente adequada. Que encoraje as pessoas a agirem. Se você é um líder. Não importa se você não tem força nenhuma. Se você é magro, se você é frágil, se você é tolo, se você não tem defeitos, se não tem grandes qualidades, não se destaque em nada. Não importa se você não é inteligente. Mas a sua virtude, a sua característica de valor. E mostra a sua convicção na aplicação da sua vontade. Ou seja, a sua firmeza, o seu caráter. A sua fibra. A fibra do herói. É o destaque. Essa fibra, se ela é manifesta em transformação, ela encoraja as pessoas ao redor. O herói pode ser o aluno no meio da sala. E tem uma fibra irresistir ao professor que é tirano. Ele não é inteligente. Ele não é bonito. Ele não é forte. Mas ele tem uma fibra de caráter. Esse caráter gera uma convicção. Que faz a sala ir junto abraçar a causa. E os outros se encorajam e lutam contra o tirano. Que, por acaso, pode ser um professor, pode ser um chefe, pode ser um governante, pode ser um próprio líder, um herói no sentido de um ditador. Um dito herói, com força e poder, dono do exército, dono do poderio militar, dono das terras, um empresário. Então, o líder é aquele que se torna herói pela circunstância, manifesta a convicção e os valores e a sua fibra de caráter na ação cotidiana, na reivindicação, na revolução, sendo um revolucionário. Encorajando os outros a lutarem. Criando uma massa crítica, que é a coletividade, se inflando e mudando o mundo juntos, como comunidade. Isso é o herói. E o herói não é solitário. O herói é parte do contexto, ele é parte do cenário. Ele não é definido individualmente, ele não é o protagonista. Ele é apenas um dos coadjuvantes dentro de um contexto coletivo de transformação. E essa frase é muito interessante por causa disso. E essa metáfora que o anime trabalha, que o anime é bem interessante por causa disso também, né? Falei bastante do anime por tabela. Mas é bem interessante ver esse contraste junto aos personagens. E o como eles meio que têm as facetas, né? As, digamos, as macroestruturas, que são os clichês de personagem. E o como eles funcionam e são bem utilizados para mostrar o herói perdendo o seu heroísmo, porque ele foi um herói forçado a ser um herói. E um outro que não era o herói, elevando o seu heroísmo e se tornando um herói, através da convicção heróica, do seu papel de influenciador, de ética, de valor, para aí encorajar as pessoas a lutar na causa e ser um revolucionário. E o herói originário não tinha isso. Era um herói força bruta. Era simplesmente aquele que nasceu para ser herói vazio, puramente vazio, que era o Inna lá, que nem queria ser, que estava sofrendo por causa disso. E depois que ela se liberta do fardo do herói, do fardo infligido a ela do herói, e a transformação dela, ela pode escolher ter a sua convicção heróica. Quando ela escolhe ter a convicção heróica, ela é muito mais heroína, muito mais heróica do que ela era pelo título, pelo rótulo que foi infligido ela, segundo o dom que ela nasceu com ele. E é um contraste muito legal na anime. É um contraste muito bacana. Então essa frase representa isso. E ela define também, faz um desfecho, uma finalização para toda a elaboração que esse anime teve. E eu achei o anime fenomenal nesse sentido de tema. A temática dele é bem construída. Então, muito legal, muito legal mesmo essa frase do Gideon. O herói não se define pela força, mas são as convicções de um herói que encorajam os outros a lutar. É simples, é tranquila, mas ela dá um baita de um entendimento do que você pode entender da natureza do heroísmo. Do como ele se manifesta de verdade. Você pode também entender o herói como aquele que é o conquistador, o grande imperialista, o grande ditador. E pela força e pela potência individual, transforma o mundo. Pode ser, mas é raríssimo. Geralmente tem todo um contexto ali, onde o indivíduo está vinculado aos seus camaradas, às pessoas que são influenciadas por ele. E que conquistam junto a ele, como soldados, como partidários, o destino que o herói almeja. Ele é apenas um líder e uma luz, uma ponta de lança. Mas a lança é a estrutura como um todo. É todo o cabo, é toda a dimensão do contexto. Então é isso pessoal, essa foi aqui uma AF, que acabou virando um pouco FD também. Sobre essa frase bacana do Gideon no anime Shin no Nakama. E obrigado meu bem, e até o próximo AF. Falou, Zé galera.